Uai, você e a Letícia, já tá tanto tempo nessa enrolação, acho que já esfriou. Se não foi pra ser antes, por que que vai ser antes? Por que que você não pensa, tipo, em outras pessoas, novos anos? É, em novas pessoas. Já ficou com alguma menina ruiva na sua vida? Não chapa, se quer o quê? Já ficou com alguma menina ruiva? Eu acho que tá na hora, assim, sabe? Nossa, tá muito nevado esse calor, quente. Ah, né? O fogo, né? Nossa, que bom. Nossa, que delícia, né? O calor quente aí. Eu acho. Mano, tipo assim, ó, a gente tá num momento aqui que tá só eu e você, uma coisa mais privada, tipo... Beleza, eu acho até que você tava segurando de falar algumas coisas, porque a Ana tava aqui perto. Só que, mano, agora a gente tá aqui só eu e você, tipo... Mas segurando de falar o quê? Eu acho que tem coisas que tem que falar. Hoje, meus amigos, eu, Léo da Horte, vou fazer uma coisa, meu parceiro, que minha irmã vai me agradecer no futuro, mano. Vocês querem ver? É o seguinte, Coronado. Hoje, mano... Vocês sabem essa cara aqui, né? Cara de maldão. Cara de malvado, mano. É o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou testar a fidelidade do Vini, mano. Ah, mas como assim, Léo? É o seguinte, rapaziada. Eu vou chamar a amiga da minha irmã, a Ana Júlia, e vou chamar ela pra ir lá em casa, tá ligado? E vou falar pra Ana Júlia dar em cima do Vini. A minha irmã e o Vini, nesse exato momento, estão lá em casa, tá ligado? E eu quero testar, mano, se realmente o Vini tá gostando dela. Por quê, mano? Esse Vini, ele tá querendo namorar minha irmã, tá ligado? Então eu quero testar ele pra ver se ele quer só, ó, uma rapidinha cair fora, ou se realmente ele tá gostando dela, tá ligado? E como que eu vou fazer isso? Pegando uma amiga da minha irmã, tá ligado? E falar pra ela dar em cima dele. Porque se ele for zóião gordo nas amigas da minha irmã, ele só vai querer ficar uma vez só, tá ligado? E tchau, obrigado. Obrigado, daí já não é o cara certo. Aí já não é o cara certo, mano. O cara vai trair minha irmã antes de namorar e... Aí a Ana vai quebrar ele, pô. Não é o máximo. A Ana vai quebrar o cara, tá ligado? Então é isso que a Ana vai fazer agora. Eu já tô aqui na rua da Ana Júlia. É... O Renan nem sabe que eu tô gravando esse vídeo com a irmã dele. Mas, Renan, fica tranquilo, porque se ele for beijar a sua irmã, eu não vou deixar, tá bom? Eu vou estar lá olhando. Não, não, não vou deixar ver, tá louco? Eu só quero induzir ele ao erro. Eu quero ver se o bicho é salafrário, safado, que eu tenho certeza que o bicho é, tá ligado? Safadinho. Safado, safado. Não, ele me engana, ele pensa que me engana. Ele pode enganar as meninas. Mas eu que sou homem, não. Aqui, ó. A Ana Júlia já tá aqui fora. Aqui, ó. Oi, Ana Júlia. E aí, filha, vamos? Oi, bora, bora. Vamos nessa? Vamos, bora. Quem que é essa daí? É minha amiga. Oi. Ela está em casa esses dias. E aí, está na boa? Não, não é. Ô, você quer participar de um plano? Não. Você contou do plano pra ela? Não. Mano, o bagulho é o seguinte. Minha irmã, ela tá com um moleque lá em casa. E é o seguinte, esse moleque é... Eu tenho certeza que ele só quer, ó, pegar ela uma vez só e cair fora. Ele fala que quer namorar ela, tá ligado? Que tá gostando dela e coisa e tal. Ai, que lindo. Ah, e você acredita? Você acredita? E você acredita? Aí, Ana Júlia, é o que a gente combinou? Certo? Você vai dar em cima do Vini, você conhece o Vini. Ele não é bicho louco? Muito. É bicho louco, viado. Ele pensa que engana. Não, ele é louco, ele é louco. O Vini, por ser meu amigo, não vou ter que... Mano... Você vai dar em cima do Vini? Você podia ajudar, né? Eu? É, você. Você podia ajudar. Eu acho que o certo tinha que ser ela, porque a Ana Júlia... Eu nunca ia na Ana Júlia, porque ela é a melhor amiga. A Ana Júlia e a Letícia. Nossa, muito legal, viu? É. Eu acho que tinha que ser ela. Ela vai ficar louca se ela descobrir. Mas você aceita? Mas não precisa beijar, não é beijar. Não é nem... É induzir ao erro. Tipo... Tipo, você vai... Mano, meio que dá muito mole pra ele. Você vai chavecar o bicho até ele querer te beijar. E se ele for pra beijar, você não beija. É, você não beija. Aí ele já passou no teste. Ele já passou. Mas já vai quebrar ele no meio. Na hora. Agora, é isso? Agora. Agora. Tem hora, nesse momento. Vai, vamos lá. Entra aí. Vocês entenderam, né, gente? Entendemos. Meu, entendi. Mano, basicamente... Eu acho que o bagulho vai ser louco. Eu acho que ele vai pegar. Eu acho que não. Sério? Eu acho que não. Você acha que ele tá gostando da Letícia? Eu acho que ele tá apaixonadão. Eu acho que não. Mas a gente tá indo pra isso, né? Mas a gente sempre descobre as pessoas no final. Então, é isso, pai. Vamos catar ele no flagra, beijando a amiga da Ana Júlia. Que eu tenho certeza que ele vai beijar. É certeza. Certeza. Qual que é o seu nome? Isadora. Isadora? Será que o Vini vai pegar a Isadora? E o pior que o desgramado tá lá em casa, mano. Você vai ter que fazer alguma coisa. Tipo, eu vou chamar minha irmã e você fica conversando com ele. Pode ser? Pode ser. Tipo, eu vou chamar minha irmã, eu vou ficar num canto. Ele não vai ver que eu tô na casa. Não vou falar com ele. Vamos falar que não vai ser com a Letícia. Não, ele nem vai me ver. Eu nem quero que ele me veja. Vai chegar vocês como amiga. Entendi. Tá ligado? Porque se ele me ver lá, aí ele vai ficar tipo... Certinho. Certinho. Vai ficar tipo de boa. Aham, ele não vai mostrar quem é ele mesmo. Mas se ele der mancada, vocês vão pra cima dele... Muito. E por aí? Muito. Vai babando. Vamos levar os dois pro quarto. Quem? Eu e ele. Porque tipo, querendo ou não, vai dizer que em um clima mais íntimo, às vezes sem ninguém, por perto... Tá gostando disso. É isso aí, cara. É isso, vambora. Bora. Vamos testar. Aí, cheguei em casa. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos vir, né, Letícia? Você tá aí? Tá. Tá? Ah, então beleza. Ele tá junto com ela? Beijou? Você viu? Você não viu? Não tem que ver, caralho. Ai, vamos colocar aqui o carro. Aí, bora. Mano, agora eu não vou nem aparecer. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Mano, vambora. Mano, tem que ver onde que eles estão, tá ligado? Eles estão ali. É, eles estão ali. Pode ir, pode ir lá. Eu acho que eles estão na cozinha, seu amigo. Tô vendo o barulho que eu sou a mãe forçando com alguém. Tá aí? Tá aí? Tá aí? Sérgio? A Júlia. Não, não. Deixa eu ver. E aí, garoto aqui agora? Casou? Tem que você não aproveitar e já trazer as maquininhas pra cá, já. Tá bom, hein, tia André? Não pode ir a mudar, não sai muito. É, tem meu quartinho aqui já. É, tem valor da bela, tia André? Ô, tá mesmo. E olha aqui fora, tá tipo assim, tá gostoso. A gente tem que gravar uma piscina, né? Nossa, Adélio, eu tô ouvindo. Ué? Ah, é o Felipe esse aqui. Eu pensei que era o Vini, caralho. É, eu falei, ué, tá todo mundo lá fora e ele vai ficar, caralho. É o Felipe. Oi? Mãe, Letícia, vem cá. Vem cá. Eu chamei a Ana Júlia pra dar em cima do Vini. Meu Deus. É sério. Vai lá, finge normal, finge normal. Não, ó, ó, é sério. Eu quero testar. Não, não. Não é nem a Letícia que tá junto. Se a Letícia estiver junto, ele nunca vai dar mole na frente da Letícia. Ah, é verdade. Nem vai. Vem com nós, vem com nós. Vem pra cá, vem pra cá. Eu vou te explicar, ó. O Vini não tá querendo namorar a Letícia? O Vini não tá querendo namorar ela? Não tá? E eu trouxe duas amigas da Letícia pra dar em cima dele. Ah, não é um namoro, não. Ele vai dar em cima, sim. Ele vai pegar, né? Letícia, você acha que ele é confiável? É agora o céu. Eu não sei, eu tô vendo agora, né? Porque... Você acha que ele é... Não, você confia nele? E numa balada fica aí? Você confia nele? Numa balada, não. Tá vendo? E com as amigas? Numa balada, não. Com as amigas, eu conheço meus amigas, eu acho que não. Mas é só as amigas tão nesse modelo agora. Eu falei, eu falei, cara. Só que quando ele for beijar ela assim, ó. As meninas. Ah, não, não. A menina não vai beijar. Mas se ele for... Aí ele é um cafazeste e não vai pegar ele no pau. Não, se ele for beijar, nós já vai. Entendeu? Você entendeu agora? Entendeu? Eu tô com medo. Você corte aqui. Nossa, que calor, né? Alê. Alê, cadê você? O quê? Você está lá em casa. Não vou fazer nada. Não, não. Só também feita. Faz tempo, você chegou aqui? Hã? Faz tempo, você chegou? Aí, uma hora. Nossa, você já tem pouco a gente se via, hein? Fazia. Quando você foi? Meu Deus. O que eu fiz? Eu morro aqui já. Eu morava... Eu moro um tempo fora, né? Fiquei quatro meses fora. Aí, cheguei agora... É, em Londres. Ó, tá bom. Tá bonitão, hein? Ó. Tá diferente. Nossa, era assim, não. Você tá diferente. Tá bem melhor. Você não era ruim, né? Não, mas eu pintei... É que você não tinha bebido isso ainda, né? Ótimo. Não, pintei aqui faz dois dias. Faz dois dias, né? Você tá bem, tá treinando? Tá na cama. Tá na cama, gente. Deitado. O que é isso? Deitado, dormindo. 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 Ô, segunda-feira eu vou pegar fio na academia, tá? Ah, sim. Ah, nossa, você vai ver. Eu vou voltar cavaloando. Todo mundo vai me querer. E eu não vou falar assim, ó. Meu filho, eu vou sumir. Eu vou sumir. Quando você tá cavalo? Cadê Letícia? Ô, Letícia? Vamos ver. Letícia, ô, Letícia. Calma. Vai lá, vai lá. Será que vai? Vai só pra ela. Depois você vai. Letícia. Ah, sei lá. Mas vocês estão, tipo, namorando? Como que estão os dois? Ai. Nossa. Falar isso perto do crush é foda, viu? Não, nega. Fica aqui um pouco nois. Ô, tô com dor de barriga, Lícia. Do nada, mano. Tô com dor de barriga. Quer pra ver? Não. Não tem dor de barriga, vai no banheiro. Ah, faz o dois, lá. Fazer o dois. Faz o dois, aí, então. Deve estar tenso o negócio. Eu não quis nem sentar aqui. Fazer o dois. Mas, e aí? Vocês, como vocês estão? Tipo, assim, não sei se você soube. Tipo, a gente foi pra praia. Eu tô sabendo, eu tô desatualizados. Eu lembro, que daí eu não fui. Aí, eu vi ela namoro lá. Só que eu e o Léo. Léo, inclusive, eu acho que o Léo tá viajando. Ah, não, tá viajando, ó. E a gente, tipo, eu fiquei de conversar com ele, sabe? Porque eu e o Léo nunca sentou pra conversar, tipo, sobre essas coisas, sabe? Mas você acha que vale a pena? Porque tem muitos anos. Vale a pena o quê? Ah, eu tô achando que não tá valendo muito mais a pena, não, viu? Do quê? Uai, você e a Letícia. Já tá há tanto tempo nessa enrolação, acho que já esfriou. Se não foi pra ser antes, por que que vai ser agora? Por que que você não pensa, tipo, em outras pessoas, novos anos? É, em novas pessoas. Tá louca, não chapa. Já ficou com alguma menina ruiva na sua vida? Não chapa. Você já ficou com alguma menina ruiva? Eu acho que tá na hora, assim, sabe? Nossa, tá muito na vaga esse calor quente. Ah, não, né? Nossa, que delícia, né? O calor quente aí. Eu acho. Seria uma maravilha. Eu não sei se é. 10. Hã? Hã? Mas não, a Letícia é... Não, depois que eu provei um loirinho... Hã? E aqui? Eu? Quem que é? Eu? Eu não sei se é a Letícia ou a tia menina do Timão. Você começou a passar mal, de verdade? Letícia, se ele beijar ela, nossa, você é fifrudona, hein? É sério. Eu não quero pensar em pessimismo, né? Mas eu tô, né? Já pensando. Eles tão muito longe, já. Eles tão muito longe. Não, eles tão muito longe. Uma rodinha muito grande. Ah. Aqui vai ter. Ah, ó. Eles tão muito longe. Chama ela, Júlia. Chama ela, Júlia. Vai, Letícia, sai, sai, sai. Sai, sai. Chama, chama, chama. Boa! Vem aqui. Vai lá, chama ela. Vai lá no canto. Fala pra ela. Aí tá. Rápido. Boa. Como é que tá fazendo? É, vai ficar zoz. Ô, vem cá. Fala pra Dodô sentar do lado dele. Eu falei pra ela sentar na rede. Ah, tá. Foi que eu vou até esperar um pouco. Entendi. Tá, gente. Eu só senti aqui. Ai, gente. Ô, mas uma coisa. Nossa, nós vamos aturar um pau nesse negócio aqui, nesse jogo BL, né? Dodô, é o seguinte. Esse lugar não tá me sabendo muito bem, então vai ali na rede. Nossa. Tô na rede aí, velho. Mas tá louco, meu amor. Sério, meu amor, é o calor. Me conta aí que tá um danço. Bom, então senta aí. Tô volto. Vê se você tá aí, sei lá. Você vai pegar a cadeira ali. Não, não. Tá com a perna quebrada. Quem tá com a perna quebrada? A cadeira. Tá boa, você tá com a perna quebrada todo dia. Nossa senhora. Vai cair aí, gente. Sim, você acha que seu namorado vai querer ou não vai querer beijar? É que os dois é mais velho, né? Então, tipo... Dá certo? Dá certo. Dá certo? Você acha que ele pega a ruiva? Então, não sei. Será que pega? Mano, eu não sei. Eu acho que pega. Eu acho que pega. Eu tô vendo até o galinho na cena aqui. Olha aqui o chifre. Olha lá, rapaziada. Sentou do lado, mano. Sentou do lado. Sentou do lado. O Stor coloca uma cara de trouxa na minha cara agora. E ele tá deixando, vai. Mano, ele tá deixando. Ele podia ter saído, né? Mano, ela tá com a mão nele. Tipo, no ombro assim. Não, deixa. Ela saiu. Mas tava com a mão no ombro. Ele podia ter saído já. Ele podia? Eu podia, lógico que podia. Você quer namorar um cara desse? Eu não. É desse jeito que você quer namorar? Eu não. Ei, mas e aí? Daí você... Você ainda, tipo... Tem condições de namorar com ela? É. Com a Letícia. Credo! Sai fora, Pedro. Já passou. Eu acho que já passou. Letícia. Ô, Letícia, não. Ó, eu tô terminando. Ô, Vinícius. Novo Hários. Novas pessoas. Você é amor dela. O que você tá falando? Nem porque é amiga que eu vou apoiar as coisas. Apoio e a Letícia tá chafando. Chafando eu não tô. Eu tô tentando passar o passado, Viada. Se eu não tô certo no passado, por que que vai dar agora no presente? Passar o passado. Quanto tempo que vocês estão nessa enrolação? Novo Hários. Isso! Ele pode tá namorando já, Vinícius. Deixa eu falar que é tudo na hora certa. A hora certa é a hora de trocar. Agora é o momento certo de trocar. Você deu uma hora. Não, mas esse é o outro que entra. Ô, gente. Ô, vamos fazer o seguinte. Vão lá em cima rapidão. Porque, ó, aqui tá calor pra caramba. De verdade. Eu vou lá com vocês. Vamos lá. Tá mó calor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, nego. E falando isso, eu preciso falar uma... Muito sério com você. Que é, de verdade. É um plano que eu tenho pra minha vida. Que eu não sei se eu faço isso, se eu não faço. É um plano que eu tenho pra minha vida. Ah, vai sufrir, né? É, vai sufrir. Aqui, ó. Tem uma dor aqui, ó. Não, Neve. Vão lá em cima. Lá em cima o ar tá ligado. Lá em cima o ar tá ligado. Vamos, vamos. Só sobe, Vinícius. Isso, tá muito desobediente. Quer ficar paredíssima, nojento. Não, não. Não, lá... Aqui tá a Disney. Nossa, tá mó bagunça, né? Não é nada. Você tinha falado. Eu quero estar perdendo. Senta aí. Do rolê. Deixa eu abrir essa janela. De rolê. Vai ter rolê? Ah, eu amo. Nossa, que bagunça, gente. Assim, então. Não, tipo assim. Caramba. Ele foi pro quarto com ela, Letícia. Ele foi pro quarto com ela, Letícia. Meu quarto ainda. Letícia foi pro quarto. Você vai pro motel mais fácil. Nossa, Letícia, pro seu quarto, Letícia. E aí, você quer namorar um cara desse? Vamos lá. Não, não quero. Não, não quero. Você quer chegar do nada? Não, acho que não. Você quer chegar e falar que é isso? Será? Não, mas a gente tem que esperar pra ver se ele vai... Vamos subir aqui, não. Dá pra ver certinho, caso ele vai pra janela. Porque ele ainda não deu o Mi ainda. Só subiu. Ah, é verdade. Ele nem queria subir. Não deu mole, tá ligado? Porra. Olha o desespero dela. Ela tá desesperada. Tipo assim, ó. Tendo bem sincera. Eu sempre torci pela volta de vocês, tal. A gente até conversou disso uma vez. Só que eu acho, assim, que já deu o que tinha que dar, sabe? Ah, eu também acho que já tá muito saturado. Eu acho, eu acho. Você está chapando. Você está querendo se intrometer numa coisa assim. Se intrometer no quê? Nada a ver, velho. Não, desculpa, não sendo chato. Mas, tipo assim, vocês não têm que falar o que eu e a Letícia tem que fazer ou não. É sinceridade, velho. Exatamente. Você fala, você quer o quê? Hoje, meu filho, o que eu tô sentindo, eu falo. Gente, uma coisa que vocês têm que entender. Você não tava namorando? Tava, não sei. Tá, e daí? Como que eu vou chegar em você e falar assim, ah, não, não fica mais com seu namorado que já deu o tempo. Tchau, eu resolvo vocês aí. Não, você falou que você queria falar um negócio pra mim. Você falou que você queria falar comigo. Ai, mas eu falo. Dá um beijinho logo. Você não vai nem saber. Tá louca, né? Mano, tipo assim, ó, a gente tá num momento aqui que tá só eu e você, uma coisa mais privada, tipo, beleza, eu acho até que você tava segurando de falar algumas coisas porque a Ana tava aqui perto, só que, mano, agora a gente tá aqui só eu e você, tipo... Mas segurando de falar o quê? Eu acho que tem coisas que tem pra eu falar. Não, o que eu tinha pra falar, eu já te falei. Tô sentindo o negocinho. Não, não tem nada que falar. Tem sim, mano. Eu falei, eu só não tô namorando com a Letícia ainda porque eu disse que eu tenho que falar com o Léo, porque o Léo é o irmão dela, o Léo cuida dela, então eu devo falar com ele pra depois eu ter alguma coisa com ela. Que coisa que você tiver alguma coisa com ela, certo? O Léo falar, não, de boa, e não tem paz, harmonia, porque não adianta nada, eu tá de boa com a tia Nina, com a tia Léa, assim, tipo assim, o Léo tá... Eu acho que essa é a ideia de sorte, não é isso. Eu acho que ele tá viajando. Eu acho que você que tá viajando. O Léo tá viajando. Tá, mas ó, vai achar, tá viajando. Vai achar, tá viajando. Tipo assim, tá muito bem com o céu, mano, a gente tá aqui só nós dois. Tipo, eu acho que, eu acho que você tá querendo pagar a menor, se eu gosto dela, se eu vou contar com ela, se eu quero tal, mas eu acho que não é isso que você quer, não. Eu acho que você quer. Não, vai lá, não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não vai, tô falando com você, véi, me estuda. Você até tá me zoando, deve ser. Eu não tô, véi, só tô, tipo assim. Da aqui esse celular, deixa eu ver. Não tô, falando sério. Não, não, ele tá indo bem. Ele tá doido. Ele ficou bem, foi bem. Eu não tenho nada bem, tem que ir demais, tá doido, já esfriou. Você precisa de uma coisa mais quente, sabe, um braço, quando você namorar com alguém e falar. Eu não tenho nada bem, eu tô percebendo, não tá. Mas você não tem nada bem, eu tenho que escutela aí pra casa, tem que ser... Fala pra ela dar um beijo. Mas você não tem como você falar, se eu tenho que estar com ela agora, você tem que estar com ela depois. Você, tipo, tá, eu te considero uma amiga que está sempre junto, mas não tem como você dar palpite... Mas, tipo assim, você não ficaria com uma pessoa agora, assim, nenhuma outra? Não, 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 não. Tô falando comigo, assim, só, tipo, outra pessoa, só o carinho. E com a outra pessoa, sinceramente, assim, agora? É, óbvio. Nem um beijinho. Nem um beijinho. Nada, nada, nada. É um cumprimento, ó, que é? Não, tô querendo saber outras coisas. Outras coisas? Outras coisas, senão com ninguém ficaria mais. Mano, tá muito bom. Não, outra pessoa não vai falar aí. Gente. Não mesmo. Ah, agora eu posso tecer, então. Não, tô perguntando, não mesmo, certeza. Absoluta, absoluta. Entendi. Entendi. Vai lá, joga isso aí. Car... Não, olha, e ela é força, hein. Caramba. 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 Mentira. É o Kamo que... Ama? Hã? Não. Ai, que bom. Foi porra. Você viu que você fosse, nossa. Eu pensei que ele ia pegar. Eu também que eu... Eu pensei que ele ia... Ela saiu de perto, foi uma anagora. Vai meter marchas. Caramba. Foi bom. Não, foi muito bom. Muito bom. Eu não esperava. Eu pensei que ele ia... Eu pensei que ele ia ficar, muito. Você pensou que ele ia ficar? Eu falei que eu acho que ele não ia ficar. E você? Você achou que não ia ficar, eu ia ficar. A gente não ia ficar. Então, eu pensei que ia ficar. Tinha certeza, porque, nossa... Porque na hora que ele estava sentado ali na... Com a nota da rede, ele... A dona sentou no lado dele, ele podia ter saído. Mas ele não sentou. Ele sentou. De uma hora que eu sentei, ele fez meio afins. Só que a rede é pequena, né? É, mas não viu tudo. Em nenhum momento ele deu brecha. Não, realmente. Nenhum? Nossa, eu me surpreendi. Eu achei que tipo, pelo menos... Caramba. É, eu também. Não falou nada, velho. Mano, agora vai começar o grande plano, tá ligado? Porque é o seguinte... Eu não gostei que a gente vai ter que parar de bater nele. É, agora não tem motivo, né? É, é, é. Vamos lá. Eu quero gravar. Eu quero gravar um atrolacho com ele. Meu Deus do céu, eu tenho que ter medo desse atrolacho. Ah, fala. É o seguinte... Como ele gosta muito de você, ele provou isso. Ele provou o quê? Mano? Não, provou. Ele provou. Ele provou demais, demais. Ele provou, cara. Ele é apaixonadão. A gente vai acabar com o coração dele. Como assim? Rapaziada, é o seguinte... Coitado, mano. Para, cara. Se tem um amigo de vocês que anda na turma de vocês que é bem gato, bem bonito, que todo mundo quer. É o Josi. Aham. É o Josi, então. É o... Como é o nome dele? É... Calma, Josi. Na verdade... É, o Josi. Não, calma, Josi. Calma, Josi. Eu tô limpar. É, o Laverinho. A sua nova namorada. E? E? Caralho. Que porra é essa que tá fazendo dinheiro? Como assim? Já vai destruir o coração dele. A gente vai destruir o coração dele. Aham. Como que é o plano? A gente vai fazer uma festa surpresa. Certo. Pra você. Vai ficar assim. E esse menino vai te pedir namoro e você vai ter que aceitar. E ele vai estar presente. Na frente dele. Mano, que... Na frente do vinho. Você tem coração dele. Ele tem que acessar o coração do menino, mano. Nada, Josi. Já que não, eu não vou te botar o menino por dentro. Você também não pode compensar se ele olhar pra uma amiga minha e falar assim. Então tá bom. Tipo de sugestão. Aí não, não vai passar. Daí mesmo. Nossa, é o teste do teste do teste, né? Ah, não vai. Vai, vai. Vai ritar. Não, que to, velho. Mas o teste dele foi... Não, hoje foi de boa. Mas já que ele quer namorar muito, vai namorar outra pessoa. Tudo suficiente, querido. Rapaziada, o vídeo foi esse, mano. Espero o próximo vídeo, que a gente vai arranjar um namorado pra minha irmã. E, mano, ela vai ver a cara de merda, de bunda do Vini. Porque, mano, você não tem graça. Que dó, que dó, já. Fecha, obrigado. Boa, foi muito. Muito boa. Foi muito, muito boa. Muito feliz. É triste. Por pouco, tá? Sim. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Vamos achar um cara agora pra namorar minha irmã. Mas sem beijar, hein? Primeira coisa que eu vou fazer, meu filho. Beija, meu irmão dos lados, já. Fui.